Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Azul, da operação de aviação, super conhecida, então não acho que precisa de explicação aqui, a operação com forte continuidade da evolução, a operacional já superando agressivamente o pré-pandemia, como a gente vai ver na análise, outras partes da operação no caminho de recuperação, e aí eu falo especificamente de alavancagem e lucratividade, nada que vagamente justifique o preço, como a gente vai ver daqui a pouco. A estrutura acionária na tela, apenas para informação, como a gente faz aqui com o SET20, a evolução do preço desde a última análise também, na sequência, está com forte queda no período, completamente irracional, como a gente vai ver pela análise. A operação vem entregando recorde em várias áreas, que significa dizer acima do pré-pandemia, isso daqui, já no trimestre passado estava assim, está com o horizonte aberto para recuperação de lucratividade, o preço está 9% abaixo do pior momento da pandemia. Então, quando estava tudo desesperado e o mundo acabando, lá na pandemia, o preço agora está 9% abaixo daquele período. Faz ridiculamente zero sentido, aqui é uma prova cabal de que o mercado não é referência para nada. Basicamente, dinheiro grátis aqui, não houve aumento da posição ainda por falta de caixa, pura e simplesmente isso. Tendo caixa aqui, teria jogado baldes aqui dentro da operação. Ainda tem tempo aí, vamos ver o que acontece. Aqui, a gente vai direto à questão, uma vez que eu não sou de encher de iguiça, a gente começa com os destaques do trimestre, a gente vê recorde atrás de recorde para um primeiro trimestre, e aí o recorde é para um primeiro trimestre, porque claramente a gente tem um primeiro trimestre sazonalmente mais fraco do que, por exemplo, final do ano, certo? Quarto trimestre, onde tem Natal, Réveillon e por aí vai muito mais gente viajando. O operacional financeiro vem com contínua evolução, a receita líquida com crescimento de 4,5% ano contra ano, EBITDA crescimento de 37,4% ano contra ano, e a margem está indo de 23% no mês do ano passado para 30,3% nesse período. Então, 7,9%, se não me engano, 7, alguma coisa por cento, pontos percentuais, desculpa, de melhoria na margem. O comparativo não é o melhor do mundo, o primeiro trimestre do ano passado não é provavelmente um trimestre conhecido como forte, mas a gente vê a evolução contínua da operação. Aqui vale a abertura mais longa no prazo para mostrar o nível da insanidade da precificação do ativo. O preço do ativo, 9% abaixo do pior momento da pandemia, e a gente tem o EBITDA do primeiro trimestre de 2024, 95,5% acima do primeiro trimestre de 2019, que para quem não lembra é o pré-pandemia. Então, naquele momento que a gente chama lucratividade agressiva, 1,2 bi de lucro no trimestre, no ano e tal, a gente tem aqui 95,5% o EBITDA acima daquele período. A margem de 30,3% versus 28,5% naquele período, que estava lucrando e blá blá blá, para dar ainda mais cor. A gente pega o anual, aqui mostra 2023 fechando 43,9% acima de 2019, isso ignorando completamente a estimativa para 2024. Então, claramente, níveis fortes de completa insanidade, racionalidade zero, isso aqui vai se mostrar com o passar do tempo. Prejuízo líquido ajustado em R$324 milhões, uma redução de 55,4% versus o mesmo período do passado, ainda um caminho a ser percorrido para atingir lucratividade, mas não vejo qualquer impeditivo para a conquista com o passar do tempo. A alavancagem vem estável versus o trimestre anterior, 3,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus o mesmo no período passado, isso daqui mesmo com sazonalidade, certo? Então, eu tenho estabilidade da alavancagem, mesmo tendo um período do primeiro trimestre de 2024, claramente mais fraco do que o final do ano passado, onde eu tenho Natal, Réveillon e por aí vai, certo? Muito mais velhas e etc. Isso com expectativa da alavancagem de fechar o ano abaixo do pré-pandemia, como a gente vê aí pela dinâmica, é um pouco mais histórica ali na tela, o pico da alavancagem do pré-pandemia, o pico da alavancagem, a alavancagem atual e a expectativa para o fechamento de 2024. O cronograma da dívida, fechando a estrutura de capital, está com a próxima amortização relevante lá para 2028, deixando o caminho muito tranquilo, e como eu lembro, não existe a necessidade de pagar numa raquetada só aqueles aproximados 4 bilhões em 2028, você tem como justamente realocar aquilo ali, rolar aquela dívida e por aí vai. Antes de finalizar, vale a abertura de algumas questões operacionais, aqui mostram a dinâmica muito positiva para a operação quando eu penso continuidade do ano de 2024. Primeiro, a média de utilização das aeronaves com aumento relevante ano contra ano, na tela para o pause, todas as aeronaves. O segundo, o aumento esperado de aeronaves E2 da Embraer, que claramente, claramente, trazem forte ganho na qualidade operacional, como a gente pode ver nos dados ali do lado, por melhoria de eficiência de uso de combustível, por aí vai, deixando a melhoria contratada no aguardo das entregas. Cada operação, cada aeronave 10 que entrega é uma melhoria já contratada na operação. Agora sim, finalizando, a operação vem retomando qualidade operacional fortemente, já entregando EBIT da cima do pré-pandemia, em valor absoluto e em margem operacional, com espaço para evolução na margem e redução na alavancagem, resultando em retomada da lucratividade que a gente tinha, tanto em 2019 quanto em 2018. Então, a operação dava lucro forte naquele período. Não incomoda aguardar até o mercado perceber isso ou até isso de fato acontecer, o que vier primeiro. E a gente vê o reflexo no preço, que está, novamente, reforço, aproximadamente 9% abaixo do pior momento da pandemia. Vale pontuar que a gente está observando um movimento de aproximação com a Gol, ainda sem condições de avaliar, além do que foi dito no canal, o que a gente teve mais recentemente, foi a entrevista do CEO da Azul essa semana, citando ali a consolidação do setor como um caminho para melhoria para as operações. Então, basicamente, ali meio que se colocando no direcionamento de, de fato, querer consolidar, fechar ali fusão com outras operações. Imagino eu que esteja falando de Gol, mas não tem como dar certeza de nada disso. A minha posição está aqui do lado, um terço da posição em cada uma delas e tem aí vontade agressiva de aumento de posição. Está completamente confortável com o ativo. Continuamos vendo melhoria contínua com espaço para evolução versus 2019. Inexistência de risco de sobrevivência da operação, como a gente vê pelo cronograma da alavancagem, capacidade de geração de caixa, com melhoria no cenário macro e forte, forte, ridiculamente forte desconto no preço. Tenho muito interesse no aumento da posição aqui e vamos ver como é que fica a dinâmica de caixa do portfólio, mas deve ser feita assim que possível. E dúvida? Dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!